Quem precisa utilizar o transporte coletivo todos os dias está assustado e sabe bem o perigo que corre. Só ontem, segunda-feira, três pessoas foram esfaqueadas por assaltantes quando utilizavam o transporte coletivo. Hilton Gley Salles Soares, de 36 anos, foi esfaqueado dentro do terminal Bandeiras. Por volta de 14 horas, um adolescente de 14 anos foi esfaqueado dentro do ônibus do eixo Anhanguera. Ele foi ferido na mão durante um assalto. Depois, no fim da tarde, outro adolescente, esse de 16 anos, foi esfaqueado durante um assalto dentro do terminal na Praça A. Qual que é o primeiro cuidado que a senhora toma antes de entrar no ônibus, antes de entrar no eixo Anhanguera? O que a senhora faz? Não deixar nada de objeto à mostra. E as notícias que tem dos assaltos, dos crimes que estão acontecendo aqui, como é que fica? Todo dia a senhora usa o eixo Anhanguera, né? Todo dia a senhora anda de ônibus. E aí? Então, a gente tem uma preocupação, né? De ter cuidado. E tem medo também. Ladrão, arrastão. É aqui. Eu mesma fui roubada. Quase todo mundo aqui foi roubado. Eles cortam a bolsa da gente e carregam tudo. Então tá difícil andar de ônibus. Tem alguém com medo de ser assaltado hoje aqui? Claro. Você não pode ter um celular novo. Você tem que andar com um celular velho. Porque se você andar com um smartphone, o que acontece? Você é assaltado imediatamente. Tem que voltar pro Tijorola, né? Aí você sai de casa sem saber se você vai voltar. Tá pior. Eles estão pegando o celular mais novo, aí eles não assaltam, mas não ferem a pessoa. Quando o celular é menos, esses tabajarinha, aí eles esfaqueiam. Porque eles falam, ô cara safado, vai comprar celular que pressa, meu irmão? Mas safado é tu, rapaz? É, então eu sou safado que tô usando celular que não seja smartphone aí, né? Fica bravo ainda se não for celular novo? Fica bravo ainda, manda a gente comprar celular que presta. Quatro reais uma passagem e nós não temos segurança de nada. Nós estamos correndo perigo dentro desse ônibus toda hora. O cara rouba uma mulher, a mulher tira o sutiã aí pra me ver. A dona vai tirar aqui, compra vagabundo. O sutiã que presta, nem o sutiã você não tem. Além de tudo é ofendido. É claro que não compra, que o dinheiro não sobra pra comprar um sutiã, uma calcinha. Só dá mal pra comprar arroz e feijão, como é que nós vamos viver? Não tem, tem que andar com a calcinha rasgada, o sutiã rasgado. Hoje nós viemos até o terminal Praça A, pra buscar uma resposta pras pessoas que estão utilizando o serviço de transporte público aqui em Goiânia. Um monte de gente falando com a gente, um monte de gente reclamando, se sentindo inseguro, sai de casa, já fica preocupado. Vou voltar, vou voltar com as coisas que eu levo. Meu celular, que às vezes muita gente usa o celular pra trabalhar e fica sem o celular no meio do caminho. Leva a bolsa, leva o documento, dá um trabalhão danado. Quem vai dar essa resposta pra gente é o Major Arantes, que é responsável pelas operações de segurança aqui. Nós queremos uma boa notícia. Olha, Juliana. O que eu posso te dizer, desde setembro, a Polícia Militar vem desenvolvendo nos terminais, especificamente do Ixarengo, era a Operação Terminal Seguro. A gente tem uma quantidade de, no mínimo, sete viaturas empregadas especificamente nos terminais. Essa operação, o que eu posso te dizer, é que ela reduziu uma certa quantidade do crime, mas ainda existem algumas situações. Os fatos que ocorreram ontem, não vou dizer que foram fatos isolados, porém, tem situações que vêm ocorrendo com determinadas quadrilhas que já foram presas pela Polícia Militar. Então... Peraí, já foram presas? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Olha, no dia seguinte está na rua. Quando você conduz um suspeito que foi abordado portando uma arma, ele nem é autuado em algumas situações. Se a polícia encontrar um passageiro com uma faca, ele não pode fazer nada, é isso? Infelizmente, o que a gente tem feito é levado para a delegacia, mas na maioria das vezes, essa pessoa nem é autuada, não é. Porque tem que ter um contexto, por que ele estava portando essa arma, qual que é a situação, para poder enquadrar ele no porte de arma branca. Quais são as medidas de segurança que a população pode ir fazendo para se proteger, para contribuir com o trabalho de vocês? E quem é que tem que andar junto com vocês? Olha, a população, na maioria das vezes, ela está até esclarecida. Se você observar, todas as senhoras que estão aqui presentes nessa fila, a maioria está protegendo a sua bolsa. É o mínimo que ela pode fazer, o mínimo e o máximo. Infelizmente, o que eu posso dizer é isso. O que a gente questiona são situações de revitalização dos terminais, que isso vai favorecer o trabalho da polícia, né? Endurecimento da nossa legislação, que eu diria o seguinte. O simples fato de ser um roubo de um celular, para nós, policiais militares, isso é tão importante quanto um roubo a banco ou contra um roubo a um veículo. Então, essas pessoas devem ficar presas. Não adianta eu vir aqui todo dia, prender as mesmas pessoas todo dia e no dia seguinte ela está aqui no terminal roubando. É tanto que alguns aqui, meus policiais, já sabem até o nome. Então, eu tenho uma dica boa para você. Não tenha celular, não tenha bolsa, não saia de casa, não vá para o trabalho, mas alguém vai querer receber suas contas. Enquanto a gente estava aqui finalizando a nossa matéria, aconteceu uma apreensão aqui. O que aconteceu aqui? Major, o que aconteceu aqui? Como eu vim te dizendo, Juliana, aqui o nosso trabalho é cotidiano, todos os dias. Para você ter uma ideia, já foi preso, está foragido, artigo 157, ou seja, comete a roubo a pessoa. Vocês podem ver ali, está lá, olha lá, torneio zeleira. Isso aqui é diuturno, todos os dias nós fazemos a prisão. Amanhã eu posso te dizer que esse cidadão vai estar na rua de novo. É foragido, comete o artigo 157, que é o roubo a pessoa. Então todos os dias fazemos esse trabalho diuturnamente, mas aí é o que acontece. Infelizmente nossa legislação é falha, a polícia militar está presente, mas infelizmente se a gente não começar a punir e deixar esse tipo de gente na cadeia, o nosso trabalho aqui vai ser um retrabalho diuturnamente.